Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, meu nome é Marlon. Gente, hoje é o seguinte, eu vi uma matéria hoje aqui no motor que eu achei muito interessante, eu falei, vou trazer um vídeo pra galera, pra gente trocar uma ideia. Nos últimos dias, né, a gente vem falando bastante sobre os preços e também produção, principalmente dos modelos da Honda, que estão sendo atualizados. Então, esse vídeo aqui é uma forma da gente trocar uma ideia, tudo que dá pra comprar com o valor da Tornado 300, beleza? Então, esse vídeo aqui é inspirado na matéria do Motul, que eu vou comentar aqui com vocês e pra gente trocar uma ideia sobre se vale mesmo a pena pagar mais de 33, 34, 35 mil reais numa Tornado ou se vale a pena ir pras marcas alternativas, beleza? Eu sei que eu tô meio sumido aqui do canal, estou com alguns imprevistos aqui pessoais, tá? Mas, essa semana já vou tentar voltar à normalidade pra vocês, postando de dois a três vídeos por dia. Tem uma galera me cobrando, mas eu vou voltar, viu, galera? É que, infelizmente, imprevistos acontecem. Então é isso, meus amigos, já se inscreva aqui, deixa o like, comenta aqui o que você acha, né? Você acha que o preço da Tornado tá bom? E ainda essa semana eu vou trazer mais informações sobre a Tornado. Aqui, eu levantei aqui umas informações bem antes de que... Eu acho que mais ou menos cinco dias atrás eu levantei essas informações, mas é um tempo pra eu não fazer vídeo, tá, meus amigos? Então, já se inscreva, deixa o like e também ativa o sininho aqui, se o sininho estiver desativado. E eu peço pra que você, também, se for, fazer um seguro com o Reto Santana na descrição, tá o link direto do WhatsApp dele. Chame lá, fala o que vem pelo Garage no Dias, beleza? Então, bora! Pois bem, meus amigos, cá estamos nós, já aqui no site Motu, e aqui já começa daquele jeito, tá? Na faixa dos 30 mil, cinco motos pra comprar a preço de Tornado, tá bom? E aqui dá alguns spoilers da moto, beleza, meus amigos? Antes da gente começar o vídeo, eu já tenho que falar pra vocês que eles levaram em consideração apenas o PPS da Tornado. E quem acompanha o canal aqui já sabe que o PPS aqui no Brasil é basicamente ilusório, tá, meus amigos? Nenhuma loja leva em consideração o PPS nenhum, tá? Porque aqui no Brasil temos a famigerada Lei Ferrari, que dá essa abertura pras lojas pra praticar qualquer preço que elas bem entendem. Então, as lojas podem ir lá, cobrar o preço que elas quiserem e dane-se, tá, meus amigos? É basicamente isso. Então, vai de você se você aceita pagar um preço tão alto assim numa moto, se você tem que pôr na ponta do lápis e pesar na balança, se realmente vale a pena, fechou? Então, vamos começar aqui com o primeiro modelo dessa lista, que é um dos poucos modelos que ainda seguem o PPS, tá, meus amigos? O PPS é o valor da loja e também não cobra frete, que é o caso da Dominar 400. Essa moto aqui, pra quem não sabe, eu tenho uma e é uma moto espetacular, meus amigos. Eu não tenho o que dizer dessa moto. Pra viajar, ela desempenha muito bem a função, é uma moto ímpar, tem uma potência muito boa. É uma moto que, ali, o banco não é tão confortável assim, né? Quando você passa um longo período viajando, você já sente um desconforto muito grande, mas é uma moto fenomenal. Pra você dar um rolê com a esposa, fazer uma viagem interessante, é muito bom. Afinal de contas, estamos falando de uma moto com 40 cavalos a 25.500 reais. Esteve um aumento recentemente, mas ela ainda é o melhor custo-benefício disparado do mercado brasileiro. Quem fala que não é, ou é, né, enfim, eu não vou entrar no mérito aqui, obviamente, né? Porque cada um tem o gosto, né, pra moto. Mas não tem como negar que essa moto aqui é um dos melhores custos-benefícios que temos no mercado atualmente, tá? 40 cavalos a 25.500, aí você não para por aí, né? Suspense, você é mentira, aberte duplo canal, tudo que vocês já sabem. E é uma moto ímpar, meus amigos. Outra moto também, que tá tirando aqui o fôlego da galera, é justamente a Triumph Speed 400, tá? Essa aqui tá 29.990, então eu vou trazer uma informação muito importante sobre essa moto que pode afetar o futuro dela aqui no Brasil, tá bom? Então, todos os dados que eu levantei aqui, eu vou trazer pra vocês no futuro. Então, você que quer comprar uma Speed 400, aproveita agora, só isso que eu posso falar pra você, aproveita e vá e compra uma Speed 400, porque as informações que eu levantei aqui pode dar a entender que vai subir o preço dessa moto. Eu não quero que isso aconteça, eu quero deixar claro, mas as produções já deram uma freada muito grande na Speed, na Speed, na 400X, então você que quer comprar, aproveita a situação e compre, beleza? Porque é uma moto também que tem os seus 40 cavalos, é refrigeração líquida, tem um torque insano. Essa moto aqui, ela anda mais que a Dominar 400, vocês podem ter certeza disso, tá? O meu sogro tem uma 400X e a 400X, ela tem um torque muito responsivo, bem mais... Como é que eu posso dizer? Ele é bem mais explosivo que o da própria Dominar 400, com mais que o motor tenha a mesma potência, seja tudo ali basicamente igual, mas você vê uma diferença muito grande. Eu acho que muito isso é atrelado ao peso da moto, tá, meus amigos? E também tem controle de tração, tem ABS de duplo canal, por menos de R$30.000, R$29.990, você compra uma moto dessa, tá bom? Além do câmbio ser de 6 marchas em embreagem assistida e deslizante, com suspensão invertida. Mais uma moto aí, no valor da Tornado 300. Outra moto que eu já não tenho tanta intimidade assim, já não sei opinar muito, né? É sobre a Interceptor 650, tá bom? Quem compra essa moto gosta bastante, basicamente eu não vi muitos relatos negativos dessa moto, só que ela tem uma ressalva aí, tá? Ela tem uma manutenção um pouco elevada na questão de preço. Quem compra isso aqui já saiba que você já vai entrar pagando um valor bem interessante aí, bem alto na questão da revisão, tá, meu amigo? Então, é uma moto diferente, é uma moto com outra proposta, enfim, a gente tá levando só em consideração o valor. Também tem o câmbio de 6 marchas, tem o motor de 47 cavalos, tem entrada USB, é em LED, né? É full LED, se eu não me engano, essa moto. E ela ainda está a partir de 30.900 reais, com uma FIPE de 31.308 reais, tá bom? Outra moto também que já está no mercado há muito tempo, já foi meu sonho de consumo essa moto, mas depois eu já deixei de lado, né? Porque hoje eu tenho outras prioridades, mas vou falar pra vocês que é a Ninja 300. Olha, essa moto aqui, só quem sabe do que eu tô falando já passou por isso, sabe o quanto que essa moto foi sonho de consumo, teve sua época aqui no Brasil, né? Essa moto aqui já tirou aquela batida errada do coração toda vez que passava, e essa aqui é uma moto, se soube de dúvidas, impecável. Tem o mesmo motor de 400 cilindradas também, 40 cavalos a 8.000 RPM, tá bom? 3 kg de torque, se eu não me engano. Oferece um custo-benefício excelente. Entre outros recursos também, tem suspensão invertida, aberto de duplo canal, embreagem deslizante. É uma moto, sem soma de dúvidas, impecável. Carenadinha, daquele jeito que muita gente gosta, por 31.800. Vamos ver aqui, ó. 31.310 é o preço sugerido, mas a FIPE tá ali entre seus 31.867 reais. E pra finalizar com o preço, né? Pra finalizar ali com chave de ouro, a gente tem a famigerada MT-03, tá? O preço sugerido é da MT-03, segundo o site Motul, tá 32.090 reais, com uma FIPE de 34.608 reais, beleza? Aí a Yamaha MT-03, né, meus amigos? Não tem nem o que falar, dispensa apresentações. É uma moto show de bola, fenomenal, eu gosto muito. Só que se você ainda não andou numa MT-03, procura uma loja mais pronta, faça um test-ride. Essa moto vale muito a pena, é muito divertida, muito gostosa de andar, muito na mão. Então, é uma moto, sem sombra de dúvidas, que é uma porta de entrada pra toda a família MT, né, meus amigos? Também a sua irmã, a R3, também é muito interessante, tá bom? E é lógico, né, que essas motos que eu levantei pra vocês não competem na mesma categoria da Tornado 300. Mas estamos falando de valores equivalentes, tá, meus amigos? O que você consegue comprar com o valor de uma Tornado atrelado ao custo-benefício em outros modelos, beleza? Então, eu achei muito interessante essa matéria aqui do Motul, gostei bastante, tá? É uma matéria que eu gosto de ver, eu acho muito interessante isso. Mostra que a mídia não está 100% do lado das montadoras, das principais, né, Yamaha e Honda. Então, é muito interessante. E isso nos mostra também como que está inflacionado os valores das motos da Honda. Então é isso, meus amigos, mais um vídeo aqui pra vocês, dando todo esse panorama pra vocês sobre valores. e o que você quiser comprar com o valor de uma Tornado 300 aqui no mercado brasileiro, beleza? Tamo junto, beijo no coração, dê um excelente domingo pra você e eu vejo vocês no próximo vídeo. Vejo vocês amanhã, um beijo, um cheiro e fui! Até logo, meus amigos.